O Messi é casca grossa. É uma energia muito boa, cara. Ele é uma pessoa muito bacana, assim. Ele passa uma tranquilidade de mãos mesmo. Ele é muito tranquilo e sereno, fala tranquilo. É dono de uma técnica muito aprimorada. E eu aprendi muita coisa, cara. Sempre que eu tô lá, eu procuro aprender alguma coisa com ele, né? Espiritualmente, mentalmente, pra ele te fortalecer. Agora, tecnicamente. A gente sabe que você mistura o taekwondo com o muay thai, o jiu-jitsu, o boxe, o tai chi-chuan, o balé. É, o mix e o macho abs. O videogame. Tudo. E aí sai aquele caldeirão do aranha. Sai, sai bastante coisas legais.